FESTIVAL INFANTIL O melhor trabalho criativo Nossa, esse teatro de fantoches vai ser a sensação do festival infantil E como não seria? É você que está preparando Oh, imagina Mas não teria conseguido sem a ajuda de um dos meus amigos mais queridinhos Você é meu dragão favorito Seu dragão favorito? Oh As horas foram longas O trabalho nos sobrecarregou demais Mas tudo vai valer a pena quando ouvirmos as três palavrinhas Isso é horrível Horrível? E também totalmente inútil Olha só, nem sai do lugar E não tem espaço para os meus fantoches Parece que não vou ter um teatro de fantoches ambulante no final das contas Não sei do que aquele cara estava falando Isso aqui está perfeito My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Isso é horrível Simplesmente terrível E daí que aquele sujeito não gostou do melhor teatro de fantoches Da história do teatro de fantoches Você pode contribuir com outra coisa para o festival Eu imagino que sim Esquece Spike Não vai dar tempo de conseguir fazer nada Eu só queria deixar minha marca criativa no festival E eu fracassei Miseravelmente Eu me sinto a mais miserável Tem que ter alguma coisa aqui em algum lugar Preciso encontrar algo logo Para ajudar a Harriet a criar algo a tempo para o festival Ela quer muito, muito mesmo Fazer uma contribuição criativa Ela diz que eu sou o seu dragão favorito Então é meu dever ajudá-la neste momento Deve existir algum feitiço que faça isso Qual é? Vai ajudar ou atrapalhar? Ah, não é pra mim É pra Harriet Aqui fez aquela gravata que você tanto gosta Uhul Ah, tá bom Eu entendi você Acho que não devemos usar mágica Mas... O que é aquilo? Uhul Uhul Que foi? Se não fosse pra eu pegar Não estaria ao meu alcance E está coberto de espinhos Que nem eu Manifestação inspiradora Realize suas ideias instantaneamente Estou gostando da cara desse aqui Harry T Ai, me deixe em paz Não está vendo que ainda estou atormentada, decepcionada e totalmente destruída Mas eu trouxe uma coisinha pra você Se não for outro pote de sorvete de baunilha Ou um aviso de que o festival foi cancelado Eu não estou nem um pouco interessada É magia Spike, meu queridinho Eu já tenho magias Mas não do tipo que te ajuda a criar algo a tempo para o festival Isto consegue Acho que vale a pena tentar De dentro da sua mente para o mundo lá fora Transforme o pensamento em ação Tenha este livro à mão E através do feitiço Começará uma reação Projetando toda a beleza que vi Apenas com palavras sinceras O feitiço deixará de existir Funcionou? Só tem um jeito de descobrir Nossa! Eu pensei em deixar este livro muito mais bonito E sim, ele ficou Olha isso, Spikezinho Eu estava prestes a desistir Mas como um verdadeiro amigo Você coloriu meu dia, querido Vamos Precisamos achar o sujeito dos fantoches Assim poderei oferecer o teatro mais fabuloso que ele já imaginou Ou Devo dizer Que eu já imaginei Ah, senhorita Harriet Veio ver o show, eu imagino Como pôde ver, eu tive que me virar Para arrumar o fiasco que é o seu teatrinho funcional Ah, mas eu acho que vai ver que minha nova criação faz muito mais o seu gosto É bom, é lindo Mas o problema não era esse, era? Oh, esse sim parece que sai do lugar E tem muito espaço para meus fantoches Admito, senhorita Harriet Não sei como conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo Mas parece que se redimiu Posso saber como conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Bom, na verdade ela usou... Usei truques que não posso revelar Obrigada de novo Spike por ser um amigo tão querido E ter achado este livro pra mim Não foi nada Acho que posso devolvê-lo agora que o festival acabou Sim, claro Eu já fiz minha contribuição criativa como queria Está tudo bem Mas sabe de uma coisa? Talvez eu deva ficar com ele só mais um pouquinho Não se importa, não é, Spike? Claro que não, Harriet Até amanhã O que foi? Só mais algumas horas Tudo bem, né? Harriet? Ah! Spike! Ai, que bom que você está aqui Uau! Tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo Este livro que você me deu é demais Nossa, eu, eu, eu Fiquei acordada a noite toda Criando, criando, criando e criando Eu já fiz minha coleção de outono Para os próximos 15 anos 15? Bom, mas aí eu pensei Por que parar por aí? Ai, Spike Sempre achei que a nossa cidade Precisasse ser um pouco mais embelezada E com este livro Consigo fazer isso acontecer E você vai me ajudar nessa missão Me deixando ficar com o livro mais um pouquinho Não vai? Mas é claro que vou Que tal tomarmos um café da manhã antes de começarmos? Não temos tempo pra isso Quero começar o quanto antes Tecnicamente Temos tempo sim Porque com este livro Você só precisa Held? É exatamente disso que eu tô falando Essa carroça não tem um pingo de elegância Será que os meus olhos estão me enganando de novo? Mas Gigi, acho que foi o que aconteceu Ela não ficou linda? É incrível Pergunte pra Applejack se ela quer que você reforme todas as carroças da família Acho que nem preciso perguntar Acho que nem preciso perguntar, meu querido Todo mundo adora surpresas Principalmente quando são lindas Tem razão Todo mundo adora surpresas Olha, não deveríamos dizer pra ninguém Que eu é que estou por trás de todas essas mudanças fabulosas Não seria um segredinho legal só entre nós três? Ah, entre nós três? Você, eu e o livro, é claro Meu maravilhoso e lindo livro Tá, tudo bem Promete que você não vai contar pra ninguém Hum, vou deixar Sabia que podia contar com você, Spike E também sei o que quero fazer agora Toma isso? Isso, isso Ah, que que é isso? Tira isso De cima De mim Eu sempre achei que a Rainbow Dash precisasse de um pouco de glamour E olha só agora, treinando com estilo Vamos à próxima? Ela vai ficar bem, é só um vestido Espere o seu dragão favorito Ai, ai Lá, 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 lá Prontinho, Sr. Robin O senhor parece tão contente na sua casinha Oh, minha nossa Se perdeu? Não, por aí não Isso parece a porta de... um quarto Tem que aquela ali Não, 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 não Essa dá num... Num closet? Oh, querido E se tentar a escada? Não, 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 não A outra escada Não ficou linda? Deve ser a casa de passarinho mais linda que já criaram Continua Eu só não sei se os passarinhos gostaram tanto assim O que um pássaro sabe sobre projetos de design? O que importa é o que você acha E você adorou Não adorou? Ah, claro que sim É tão... Harriet É mesmo, não é? Uh! Ai, adorável Mas poderia ter um toque de classe Você não acha? Ah, sim Com certeza Parece que esta festa nem tem um tema Vamos fazer alguma coisa pra melhorar isso Você já deixou muitas coisas bem bonitas Mas não é melhor parar enquanto pode? Tem razão, Spike Há muito mais a se fazer por aí Claro Por aí Só mais uma coisinha antes de irmos Nossa, agora essa festa vai sair nas colunas sociais A Pinkie Pie não vai adorar Feliz, feliz dia do... Eu estou simplesmente cheia de ideias Cheinha Isso é ótimo Mas já faz tempo que está fazendo isso Que tal uma paradinha? Dê um descanso a essa mente brilhante Não seja bobo Não vou parar justo agora Só vou parar quando cada canto de Ponyville For beneficiado pela minha visão criativa Começando por você, Spike Você está fabuloso Foi você que fez isso Tudo pelo meu dragão favorito e amigo mais solidário Bem, tenho muito mais a você Oh não Você também não Peraí, como assim eu também não? Não Pela roupa que está usando, eu achei que... O quê? Essa? Só quis provar um visual novo Você gostou? Gostou? Hum... Bom, nesse caso, você viu algum pônei suspeito por aí? Ah, não vi Princesa Twilight O coreto foi transformado em cristal E dois pôneis estão presos lá dentro Não dá Eu prometi pra Harriet que não ia contar nada pra ninguém Você tem toda a razão Preciso contar E quando eu contar A Harriet nunca mais vai me achar o amigo mais solidário dela Na verdade, eu acho que a Harriet nem vai mais me considerar um amigo Ah, não posso fazer isso Prometi que essa história só ficaria entre nós três Claro que foi estranho ela ter incluído o livro de feitiços, mas... O livro de feitiços, é claro Se eu puder afastá-lo dela, aposto que ela não vai mais poder fazer as mágicas Ah, qual é? É, é o plano perfeito Eu só... Tenho que descobrir pra onde ela foi Ah, não consigo ver Bom, eu acho que ela foi por aqui Tá fazendo o quê? Ah, eu só estava... Tentando aproveitar o seu momento criativo Ah, Spike, você diz coisas tão lindas Valeu Bom, onde é que eu estava? Ah, sim! Telhados banhados a ouro pra todo mundo! Spike! Acabei de ter uma ideia maravilhosa Imagino que sim Você é Harriet Meu trabalho aqui em Pornville está quase terminado Não acha que está na hora do resto de Equestria se beneficiar com a minha visão criativa? Com certeza Ai, eu estou pensando em irmos de carruagem Ou como todos a chamarão em breve Carherit É claro Com certeza deveríamos ir... Como... Como você fez isso? Ué, que pergunta é essa? O livro Ele... Digo... Você não... Sumiu O livro sumiu Não Ele está bem aqui Preciso do meu livro, Spike! O que você fez com o meu livro? Por que eu faria algo com o seu livro? Somos amigos Deve... Deve ter sido a coruja Mas, espera Parece que eu não preciso mais dele, não é? É isso É isso! Estou sentindo a mágica fluindo dentro de mim agora Tô tão emocionada Eu tô tão emocionada Tô com tanto medo Ai, os lugares onde vamos, Spike Manhattan Philadelphia Catalan E você vai estar ali do meu lado Assim como esteve aqui em Ponyville Seus elogios e adorações constantes me levando ainda mais E até que toda equestria seja totalmente transformada pelo meu... Talento criativo! Não O que você disse? Eu disse não Você mudou as coisas, mas não melhorou nada Eu devia ter dito a verdade desde o começo, mas não disse porque queria ser um amigo solidário Em vez disso Eu deixei você se tornar algo horrível Horrível? O que aconteceu? Harriet Você está bem? Eu... Eu acho que sim Mas, pelo visto, algo bem esquisito aconteceu com Ponyville Você fez Eu? A última parte do feitiço Apenas com palavras sinceras, o feitiço deixará de existir O feitiço tomou conta de você e você quis mudar tudo em Equestria Eu fiquei com medo de lhe dizer o que eu achava disso Mas aí... Eu falei a verdade Meu querido Spike Nunca fique com medo de me contar a verdade Somos amigos, esqueceu? Hoje aprendi como é importante ser sincero com seus amigos quando eles fazem algo que você não acha certo Um amigo de verdade sabe que você é sincero porque você quer o bem dele Spike Nunca Nunca, nunca, nunca mais pegue um livro da biblioteca do castelo sem permissão A Princesa Cadence e a Princesa Luna tem mais o que fazer do que me ajudar a limpar a Ponyville Você tem ideia de como foi difícil reverter toda aquela magia? Você não parece muito bem O que foi? Só estou sendo sincero É o que os bons amigos fazem O que foi? Tchau, tchau.